Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Olha só, eu quero vir aqui nesse vídeo trazer uma boa notícia para nós que estamos em Portugal, não estamos trabalhando e esse vídeo pode ser, eu queria muito da opinião de vocês nos comentários, por quê? Porque ao mesmo tempo que é uma notícia boa para muitas pessoas, para outras pessoas pode ser não muito boas, vou ler aqui para vocês O parlamento aprova suspensão das rendas durante a pandemia, vou ler uma parte da matéria para vocês vou deixar o link nos comentários e vou deixar também na descrição do vídeo para vocês acessarem a matéria completa O que isso quer dizer? que até quarta-feira, até quarta-feira, o senhor e o dono do apartamento, se você não tivesse o dinheiro para pagar o seu aluguel por não estar trabalhando, ele poderia te retirar de casa é algo justo? É, mas não é humanitário, por quê? Porque o certo é pagar o aluguel, é o correto mas não é humanitário por parte do senhorio, entendendo que todo mundo está no mesmo barco e tirar a pessoa para fora de casa, igual muitos casos já aconteceram aqui de pessoas que eu conheço, pessoas próximas, algumas pessoas que estão na rua ainda até hoje sem lugar para ficar, sem abrigo, sem nada é uma situação muito triste nós temos duas situações aqui nós temos duas situações é uma boa notícia? é uma boa notícia sim, por quê? porque todos nós estamos sem trabalhos todo mundo, ontem eu andei aqui por algumas construções que ainda estão funcionando mas só algumas áreas só estão trabalhando, não tem trabalho de cerâmica ainda hoje, provavelmente agora são oito horas, hoje não, hoje é sábado, hoje não vai dar mais mas na segunda-feira cedo eu vou atrás de outros prédios, outros edifícios vou ver se eu dou uma ida no porto de carro dirigindo em alguns edifícios que eu vi que estão funcionando e vou atrás para a questão de sobrevivência mesmo, entendeu? para não passar necessidade graças a Deus até o momento não tem faltado nada a gente tem uma reservazinha aí para comprar o pãozinho de cada dia o macarrão, comprar o miojo, comprar o alho para comer aquele alho e óleo não pode faltar só que tem muita gente que não tem nem para o alho e óleo agora entra a polêmica a notícia é boa? a notícia é muito boa para algumas pessoas para as pessoas que não tem dinheiro não tem condição de pagar o seu aluguel é uma notícia maravilhosa porque o senhorio fica de pés e mãos atados e não pode te tirar de dentro de casa certo? certo! maravilha! maravilha! um aplauso para o governo por pensar nessas pessoas que não estão trabalhando mas agora vamos pensar por outro lado também suponhamos que o senhorio trabalhou a vida toda juntou, fez a sua economia e a renda dele vem dos apartamentos alugados ou do apartamento alugado como que faz? se o único meio de sobrevivência dessa pessoa também for o apartamento apesar que se ele tirando também a pessoa de dentro ninguém está tendo dinheiro para alugar ou seja, é uma situação um pouco complicada o que eu acho que deveria fazer? os senhorios que conseguirem provar que tem um apartamento alugado e tal eu acho que o governo deveria dar uma ajuda para eles talvez, não sei se o preço do aluguel todo ou a metade ou 70% não sei o que ia acontecer não sei o que poderia fazer mas eu fico eu fico feliz fico feliz porque o dinheiro que ia pagar o aluguel agora a gente já tem para comprar o rango de amanhã igual a mim várias outras pessoas também vários pais e famílias que estavam preocupados no meu Instagram que inclusive o meu Instagram vai estar aparecendo aqui embaixo tem muitas pessoas muitas pessoas preocupadas muitos pais de família tem esposas que me mandam mensagem Juninho, ajuda aí meu marido arrumar um trabalho Juninho, se você souber de alguém de qualquer coisa e eu falo gente, chegou numa situação agora que eu também estou procurando porque muita gente me procura Juninho, poxa estou precisando de uma pessoa para trabalhar em tal área eu anuncio no meu Instagram Juninho, estou precisando de gente em Lisboa tipo 5 pedreiros aí eu vou anuncio no meu Instagram sempre quando tem oportunidades de trabalho as pessoas me procuram eu sempre anuncio no Instagram para as pessoas procurarem o número que ligar a função que está precisando a pessoa vai lá e entra em contato direto lá mas agora está num momento em que eu também estou precisando muito de uma ajuda e graças a Deus o governo vai ajudar algumas pessoas que não estão trabalhando eu espero não precisar dessa ajuda embora eu também tenha direito mas eu espero não usar eu não estou acostumado a isso eu quero o dinheirinho que eu conseguir vou estar comprando as coisas aqui tem uma aqui tem outra ali ou então pego emprestado com alguém mais próximo mas eu espero não precisar de pegar essa ajuda que o governo vai dar que não sei de quanto e nem pesquisei ainda mas essa é a notícia de hoje a notícia boa de hoje eu vou tratar de todos os dias estar trazendo aqui um informativo para vocês na parte da manhã se aparecer alguma outra novidade na parte da tarde eu volto com outro vídeo também tem o vídeo de ontem que provavelmente vai estar aparecendo no card em cima para você assistir e é isso aí vamos ver quando vai passar essa coisa aí eu tenho acompanhado também as notícias no Brasil está uma vergonha alguns deputados entraram lá fazendo um pedido para destinar os 2 bilhões que era para o fundão partidário para ajudar no tratamento do coronavírus e o o Maia lá não aceitou o presidente da câmara dos deputados não aceitou então está uma vergonha o Brasil enquanto outros governos outros países estão tentando fazer de tudo para conter a a a doença essa pandemia esse vírus a gente vê que no Brasil tem mais amor ao dinheiro ao poder está uma vergonha não vou entrar no mérito político aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou você já sabe deixa o seu joinha aí se você é a primeira vez que você assistiu o vídeo do nosso canal se inscreva vamos estar trazendo vídeos aqui tratar de trazer vídeos diários aqui fazendo um resumão de como está as coisas aqui e é isso aí Tchau 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 Tchau, tchau.